Ele é tímido de tu alma Estou com exaltação O que dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas O que dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas O que dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas O que dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas A ele agora A ele agora A ele agora Nasceria a mim Quão profundas riquezas O saber conhecer de Deus Com profundas riquezas Com profundas riquezas Com profundas riquezas Com profundas riquezas Seus ouvintes e silêncios Carimilhos Aê, caroja 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL